Por favor, Pedro, olha a cara dele, olha a cara da reserva moral, Paulo, sai. O Pedro, do tempo de que tomaram no olho, era tomar uma pedrada na vista, né? Pedro, eu tenho um ditado pra você, que é um homem experiente. É o seguinte, quando um não quer, o outro vira e dorme. Estou falando sério, curto e grosso. Perfeitamente, senhor. O senhor, quantas vezes, quantas vezes você fez regime? E qual foi o regime que você fez e perdeu mais peso? É o regime que o Silvio me ensinou, é casado 20 anos, come uma vez por mês. Tem o regime do astronauta também, quando volta da Lua, come à vontade, com uma fome desgraçada, né? Não emagrece, não. Sou de Alíma, por favor. Mas, senhor, quer dizer que agora é atriz? É, pois é. Se casar um shopping center também, o que fatura, Rádio América, TVS, brincadeira. Graças a Deus.